E meu chinelo Havaíara, já pisou no barro, já pisou no asfalto, hoje eu pisou no doco, Sportline Hoje eu fumo no The Perfect UIC, juntando muito dólar do Spotify Isso que me motiva e eu caneto mais, agora minha meta é casar com meus pais Isso que me motiva e eu caneto mais, agora minha meta é grama com meus pais Eu vou morar na Zona Sul, vou tomar salu, andar descalço no meu condomínio de juju Bafo, bafo, pé na piscina, tô tranquilão, hoje o maloqueiro curte a vida Eu vou morar na Zona Sul, vou tomar salu, andar descalço no meu condomínio de juju Bafo, bafo, pé na piscina, tô tranquilão, hoje os manda que curte a vida Engraçado né, te jurei amor, você não me deu atenção, só por não ter dinheiro, não ter bota e nem carrão Se fosse bigode, passar cartão, vender droga, não era a mesma fita do Paulinho Miga, cê não gosta de mim, cê gosta do que eu vou bancar Se voar de cê, só calça